Música 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 Vamos, 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 eles estão tentando de me friançar aqui. Bom, bom, ontem, ontem. Tem o barulho que é fachado. Luxembourg também é fachado. Bom, Luxembourg avançou. Eu disse Luxembourg avançou. Luxembourg avançou. O que vai acontecer? O que vai acontecer? O que vai acontecer? Mãe, eu vou fazer isso aqui. 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 Fique um bom! Isso é a desfileção, desfileção. Tini! Suisse e... Belga. Bem, meus amigos, Paris! Paris, 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 oh Paris, como ela dança Paris? É batia, é batia. Paraná 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 Osores Os GAFes Onde ele está? Ele está. Ele diz, olha o que vai acontecer. Olha o que vai acontecer. A Suíça, a bebê mamãe, ela chegou, ela chameva. Não há problema. A bebê mamãe vai acontecer. É como se fosse uma coisa que vai acontecer, olha o que vai acontecer. A bebê mamãe vai acontecer, olha o que vai acontecer. A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NOVA